Redmi Note 12 versus Poco X5, dois celulares da Xiaomi que tem muita coisa em comum e nesse vídeo eu quero trazer pra você as principais semelhanças e diferenças entre eles, então, bora lá! Se você já deu uma olhada no Poco X5 e no Redmi Note 12, você sim, achou algumas semelhanças, né, entre eles mas tem alguns pontos que você precisa se atentar na hora de querer adquirir um ou outro e nesse vídeo eu vou te explicar quais seriam eles, né, mas de qualquer forma, dá uma olhadinha nos links na descrição, após você ver toda a análise e assim fazer a escolha que você mais se agradou entre os dois modelos, tá bem? Uma coisa que muitos podem achar que é igual é a tela, mas não, não é, existem algumas diferenças O tamanho é igual, sim, 6.67 polegadas, só que a tela não é só tamanho, também tem um tipo de tela presente Aqui no Redmi Note 12, eu estou aqui com a versão chinesa e esse comparativo está sendo com base nele Temos uma tela OLED, enquanto no Poco X5 nós temos uma tela AMOLED Em geral, você não vai ter muita diferença em relação ao que apresenta em contraste e em brilho A tela AMOLED, ela é sim superior a uma tela OLED Essa tela OLED me agrada, traz um nível equilibrado de brilho e um contraste interessante também E esse vai ser o principal fator diferencial aqui do Redmi Note 12 para o Poco X5 Porque a velocidade de tela, ambos temos uma tela de 120 Hz presente Então você consegue ter uma experiência mais agradável tanto em vídeos como também em jogos em ambos os modelos Só que falando em jogo, o processador presente nele são diferentes Porque aqui no Redmi Note 12, nós temos o Snapdragon 4 da Gen 1 O que acaba sendo um ponto bem bacana porque ele traz um desempenho interessante Na pontuação dos testes de benchmark que eu fiz na AnTuTu, eu consegui a pontuação de 373.497 pontos Então é uma pontuação agradável Só que o Poco X5, ele conseguiu ser um pouquinho superior Eu não tenho aqui o modelo em mãos, mas utilizei como base os testes de benchmark feito pela Kimovil E a pontuação que o Poco X5 deu lá foi de 395 mil pontos Isso não é uma diferença grandiosa, porque em teoria o que você conseguiria fazer no Poco X5 Você consegue fazer aqui também no Redmi Note 12 Mas o processador também lá presente é outro Que é o Snapdragon 695 O que acaba sendo um pouquinho melhor que aqui o Snapdragon 4 da Gen 1 E só essas informações que eu já trouxe até aqui para você Eu sei que poucas pessoas falam Então poxa, deixa aí o seu like se estiver gostando do vídeo Se inscreve no canal para sempre saber fazer uma análise inteligente Para fazer uma escolha segura na hora de adquirir um modelo Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram Lá você encontra as melhores promoções do dia Links na descrição E o que é bacana também de se falar é que nós conseguimos adquirir modelos Tanto com 128 GB de armazenamento como também de 256 GB de armazenamento Então se você precisa de mais espaço no aparelho interno Principalmente quem gosta de jogar vários jogos ao mesmo tempo Você precisa também de espaço, né? Então 256 GB vai ser um tamanho legal e você consegue em ambos os modelos Só que o Redmi Note 12 ele tem as versões com 4 GB de RAM, as de 6 e as de 8 E o Poco X5 ele começa nos 6 até 8 Então é por isso que você tem que ficar atento nos links na descrição Porque através dele vai estar informativo para você modelo por modelo E assim você faz uma compra certinha e ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos Agora vamos falar sobre os conjuntos de câmeras Isso aqui é um ponto para você ficar de olho Porque temos mais lentes de câmera presente no Poco X5 do que aqui no Redmi Note 12 Aqui nós temos duas lentes de câmera que na verdade acaba sendo quase uma E a sua câmera principal de 48 MP que tira fotos agradáveis, aceitáveis Já a sua lente, o seu outro sensor é para o modo retrato Aquele que desfoca o fundo, deixa você ou um objeto em foco Já no Poco X5, na parte traseira, nós temos três lentes de câmeras O seu principal é de 48 MP, mas temos também outra câmera que é a grande angular de 8 MP E também o seu sensor de desfoque de 2 MP presente Na parte da frontal a diferença acaba ocorrendo também Porque aqui no Redmi Note 12, para tirar aquelas fotos para a rede social Nós temos apenas 8 MP, enquanto no Poco X5 nós temos uma câmera de 13 MP Nesse comparativo levando MP em questão, o Poco X5 vai se sair na frente Um ponto que para mim o Poco X5 falhou, aqui no Redmi Note 12 também É o fato de nós não conseguimos gravar em 4K e só apenas até Full HD Seja na câmera traseira ou na câmera frontal Em relação à bateria, os dois tem o mesmo tamanho de bateria E tem a mesma potência na capacidade de carregamento Que é a capacidade de 33 watts de potência e a sua bateria de 5000 mAh A tecnologia presente em ambos também é 5G, o que é algo excelente Você já tem a tecnologia mais presente no momento aqui no mercado nacional E você consegue ela em qualquer um dos aparelhos sem ter a dor de cabeça De escolher um ou outro só por causa desse detalhe O Redmi Note 12, ele vem com o Gorilla Glass 3 presente Caso você não saiba, é uma película de vidro colocada em um aparelho Para evitar arranhões e também se ocorrer quedas acidentais que sofra danos A gente sabe, né? Acaba mesmo assim que quando a gente cai, o aparelho cai da nossa mão Ele acaba assim, sendo danificado Então, embora tenha isso, eu recomendo você colocar realmente uma capa protetora Para proteger o seu aparelho Só que eu não obtive nenhuma informação dos sites confiáveis Que o Poco X5 tem um Gorilla Glass Então, em relação à proteção, posso te dizer Que o Redmi Note 12 acaba se saindo um pouco mais na frente Um ponto desfavorável aqui para o Redmi Note 12 Que quem não viu o vídeo até o final acabou não sabendo É o fato de ele não ter NFC Enquanto o Poco X5 ele tem A versão chinesa, nós não temos a presença de NFC Chip de operadora é igual, os dois tem dois espaços para chips Só que ou você escolhe dois chips ou um chip e um cartão de memória micro SD Vai ter que sacrificar um chip caso queira ampliar o espaço do aparelho E essas são as principais características entre os dois modelos e também as diferenças Então dá uma olhadinha no link na descrição Caso tenha interesse de adquirir o seu E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, Compra Fast Vídeo novo quase todo dia Eu vou ficando por aqui, um forte abraço Fique com Deus, tchau tchau